Olá, no próximo Saiba Mais vamos falar sobre HPV. Que vírus é esse? Qual a relação dele com o câncer de colo de útero? Essas e outras perguntas serão respondidas no programa da TVNBR, que ajuda você a tirar dúvidas sobre esse e outros assuntos. A gente conta com a sua participação, mande perguntas para o nosso Facebook, facebook.com.br tvnbr e também para o nosso Twitter, arroba tvnbr, ou ainda envie o vídeo para o nosso WhatsApp, 61998602590. É isso aí, não deixe de participar.